E aí, gurizada, tudo numa nice? Professor Bira de literatura, aula de.com.br. Tudo tranquilo com vocês aí? Então tá. Bira, o que você parou para nós aí? Olha só, o Bira separou mais uma questãozinha. Nós vamos fazer muitas, muitas questões. Resolução de questões, que quanto mais nós trabalharmos questões, melhores vocês vão chegar para esse Enem. Tá pertinho, né, pessoal? Tá chegando, tá chegando. Tá chegando o verão. Não, tá chegando o inverno, né? Tá um frio desgraçado. Olha aqui, o Bira tá até de moletom por baixo, né? Olha só, essa questão é interessante. Fui lá buscar no Ita uma figurinha muito importante, o Chacal, já uma literatura pós-moderna, né? Ali contemporânea e tal, né? A literatura marginal. Olha que bonitinho esse trechinho do poema dele aqui, ó. Diz assim, ó. Leio o poema abaixo, na contramão de Chacal. Ela ali tão sem, eu aqui sem chão, nós assim ninguém, cada um na mão. Ha! Que maravilha, né? Na mão aqui não pensa em bobagem, tá? Mas olha só, o que eu quero dizer para vocês é que lembra um pouquinho, tem até um certo romantismo, né? Se a gente pensar aqui, o que que não houve nesse poema? Se nós formos analisá-lo, interpretá-lo, antes de ir para as afirmativas aqui. Ela ali tão sem, sem o quê? Bom, vamos deixar no ar, mas ela tá ali sem alguma coisa. Eu aqui sem chão, né? Sem rumo, sem chão. Ela sem algo, eu também tô sem algo, né? Nós assim ninguém, cada um na mão. O que que esse poema tá querendo dizer pra nós, né? Houve um desencontro amoroso aqui, né? Houve, assim, eles tão separados, né? Tipo, ela tá numa bad, o eu também tô numa bad, né? Bad, eu tô aprendendo aí um vocabulário jovem, né? Pra falar com vocês. Então, olha só, tranquilo, né? Um desencontro amoroso, eles tão separados, não encaixaram, não houve fusão ali entre os dois. Certo? Bom, vamos no primeiro momento, né? Essa interpretação. Então tá, então a banca diz assim pra nós, ó, acerca desse poema, considere as seguintes afirmações. Bom, temos quatro afirmativas aqui, e depois nós vamos lá para as respostas pra ver onde é que fecha, quais estão corretas, quais estão erradas, etc e tal, tá? A número um diz pra nós o seguinte, ó, ele possui uma das marcas mais típicas da poesia contemporânea, que é a breviedade. Ah, tá certo, né, pessoal? Se nós for nos pensar que tá aqui um poema bem breve, bem objetivo, bem rápido, direto, e falou muita coisa pra nós, né? Falou aqui de um relacionamento de um eu e ela que não fechou. E eu aqui não é eu, né? É o eu lírico, né? Eu tô legal, tá? Mas, assim, então, é breve, é rápido, mas nos traz muitas informações. É bem contemporâneo, né, esse poema do Chacal. Então a um tá certo. A número dois diz assim pra nós, ó, olha aqui, ó. É notória a informalidade da linguagem, que afasta o poema da tradição culta e erudita. Legal, né, pessoal? Se nós voltarmos pro poema, pode ver, ó, ele é extremamente informal. Até tem uma rima, né? Fica ali sem com ninguém e chão com mão. Mas é uma rima tão baratinha, simples, né? As mesmas classes gramaticais e tal. Ou seja, rima pobrinha, tá? Mas não era a busca do Chacal. O Chacal queria mostrar alguma condição, né, da relação humana naquele cotidiano, no contemporâneo. Mas pode ver, ó, não começa com letra maiúscula, não tem muita preocupação com vírgula, com pontuação. Então é uma linguagem bem mais coloquial. Realmente foge, ó, da tradição culta e erudita. Então tá certo, né? Mesmo tendo uma riminha aqui bem sem vergonha, né? Mas é informal. Então a número dois está correta, certo? A número três diz assim pra nós, ó. Há um sentimentalismo contemporâneo. Nós falamos sobre isso. Tem alguma coisinha aqui, né? Um certo romantismo. Parece aquela coisa meio da geração da segunda fase, mas guardada todas as proporções, né? Lá eles choravam, se ajoelhavam, né? Onde já se viu? Não tem mais espaço pra isso. Ou tem? Ou tem? Alguém de vocês aí é bem romântico? Escreve aí embaixo. Senhor, eu sou romântico. Eu sou. Eu quando vejo filme de cachorrinho, eu choro. Eu choro copiosamente. Quando ela se afasta ou ele se afasta de mim, eu também choro, né? Mas esse é o romantismo exacerbado, né? Errado? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Só que cada um sente do seu jeito. Mas é lá dos românticos, século XIX e tal. Aqui diz o seguinte pra nós, ó. Sentimentalismo contemporâneo, que filtra os excessos da expressão sentimental. Aí, né? Fecha direitinho. O romântico é um exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, né? Cazuza, grande Cazuza. Agora tem um detalhe aqui. Neste poema especificamente, não tem, né? Essas coisas exacerbadas. Tem um desencontro amoroso. Ponto. Então, a número três está correta também, certo? Então, até agora, tudo certo. Tudo que maravilha. Vamos pra quatro. Vamos ver se a quatro, pelo menos, vai estar errada. Ela diz pra nós assim. Existe a persistência do tema do desencontro amoroso tradicional na literatura. Não. Então, tá certo. Eu achando que poderia estar errado. Não. Quando eu disse não, é não. Tá certo, né? Porque eu estava torcendo pra ter uma errada. Mas não tem. Cara, persiste o tema do desencontro amoroso. Desencontro amoroso, que é muito comum tradicionar na nossa literatura. Ó, desde os românticos, né? Desde os românticos, há esse desencontro, esse não encontro, esse afastamento, né? Sentimental, amoroso e coisa e tal, né? As pessoas se separam, daí não fazem as coisas e etc e tal. Depois começa aquela choradeira, sabe como é que é. Mas, enfim, tá? Então, as quatro estão corretas, certo? Bom, então nós vamos para as respostas e pergunta pra nós o que estão corretas. Se as quatro estão corretas, olha ali, ó. Só tem uma respostinha correta, certo? A letra E. E de todas, né? E de todas as quatro estão corretas. Tranquilo, meus queridões e queridonas? Então, tá bom. Olha só, nós vamos indo agora, mas retornamos em breve. Até a próxima. Tchau. Tchau.